E aí tibianos e tibianas, beleza? Aqui quem fala é o Prozeler, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Opinião Sincera, onde eu falo o que eu penso, o que eu acho, e a opinião é de toda responsabilidade minha do canal, não me falta, beleza? E galera, como tá aí no título, fim dos bots, será que isso vai acontecer mesmo? Será que a SIP deu um jeito nesse novo cliente no beta do 11 ou quando ele lançar, que a gente não sabe quando vai lançar, e se alguém sabe, deixa aí nos comentários porque eu quero saber também. E galera, é o seguinte, fim dos bots, eu duvido muito, por que que eu duvido muito? É, porque, não é porque eles mudaram totalmente o script, que eu falo assim, pra quem não sabe, o script é os códigos que eles usam pra tela, pro movimento do char, assim ó, movimento, pro que acontece, pro layout, pra peninha balançar, pra essa aranhazinha balançar, entenderam? É pra tudo galera, é pra tudo galera, os scripts, eles tem uns codigozinhos pra fazer tal coisa, fazer tudo galera, tudo, eles tem que ter um codigozinho, e normalmente o nome disso, desses códigos são scripts galera. Agora, por que que eu tô pegando no ponto do script do novo tibia, por mais que eu já vi na internet, que o, um boot já, como é que ele já disse, que o boot, aquele bot ia acabar, não sei qual, é, eu só vi, só vi mensagens mesmo na internet, nas páginas, até youtubers já falaram isso, de tibia, lógico. É, porém, eu acho que, se um cara, se algum scripter, queria criar um boot, agora vai ser uma nova oportunidade pra ele, se ele pensar, porque ele vai pensar, porra, todos os bots vão cair, todo mundo vai ter que refazer, vai ter que estudar todo o script do tibia, vai ter que baixar, vai ter que achar uma falha, porém galera, sempre tem alguém que vai ter a paciência, que não tá, não tô dizendo que não tá fazendo nada, mas ele vai, ele vai querer criar o bot, ele vai estudar, ele não vai tá nem aí, ele vai querer botar de novo essa arte mãe do jogo ilegal, né. Porém, muita gente tá dizendo que tem um anti-cheat dentro desse script que o ACPsoft fez, é, talvez esse novo cliente, junto com o do Flash, é, meio que junto com o do Flash, eu ainda não tive oportunidade de testar, porém eu já vi no Cateroide, né, acho que todo mundo já viu. E, galera, lá dá pra ver que, porra, eles praticamente juntaram o Flash aqui no C++, muito simples. E, em relação ao anti-cheat, galera, a gente vai descobrir com o tempo se tem um anti-cheat mesmo, porém, é que é como tudo na vida, qualquer coisa tem a sua fraqueza. Então, se tiver alguém dedicado a realmente querer achar essa, como é que é, essa, o que eu falei agora, essa falha, esse caminhozinho, tipo, como se fosse um caminhozinho muito estreito pra achar, pra você percorrer, vai ter uma pessoa que vai achar, infelizmente. Eu, sinceramente, como eu sou contra os bots, eu não gosto de bot, eu espero que essa pessoa não ache, porém, eu tenho quase certeza de que vai, galera. E, em relação a Steam, galera, se for pra Steam, eu tenho certeza de que, certeza não, mas as chances são muito grandes de não ter, não ter mais bot no Tibia. Por que que não vai ter mais bot no Tibia se o Tibia for pra Steam? Se o Tibia for não, é quando ele tiver o cliente na Steam. Por que, galera? Todo mundo que tem conta na Steam sabe que pra você jogar qualquer jogo, você tem que entrar na Steam, se eu não me engano, você tem que entrar na Steam, depois que você entra na Steam, aí você entra no jogo. Então, galera, você teria que entrar na Steam pra depois entrar no Tibia, correto? E é aí que a Steam pega o bot, a trapaça do jogo, entenderam? Ou seja, na hora que você entra na Steam, aí, sei lá, tu ligou o bot antes, entrou no Steam, ligou o bot, entrou no Tibia. A Steam pega na hora que tu liga, porque ele vai ver que tem uma trapaça aí. E aí, né, espero que funcione isso daí. Mas, galera, eu acho que o fim dos bots, não sei, sinceramente. Eu acho que vai ter, eu não lembro, mas teve um carinha no YouTube que ele falou que era em média de um, dois meses que ia ficar sem bot. Se o script for muito complexo, eu chuto um, seis meses por aí, mas eu acho que eu estou extrapolando demais. Mas é isso aí, galera. E, querendo ou não, o Tibia, com esse novo script, vai ser bom pra quem gosta de jogar honestamente. Tomara que consiga mesmo, dar uma pausa nos bots, galera. E é isso aí, galera. Deixa aí tua opinião nos comentários, se você concorda. Se você botar uma opinião que não seja ofensiva ao canal, ofensiva a mim, ofensiva a minha opinião, que eu digo assim, ofensiva é... Se você me xingando, você falando mal, entendeu? Mas se você botar uma opinião construtiva, eu vou ler, porque eu tento ler todos os... Na verdade, eu leio todos os comentários. E os que tem a crítica construtiva, que tem alguma coisa que valha a pena ser discutida, vocês... Sempre... Se vocês olharem os comentários, vocês sabem que eu respondo. Então, galera, deixa aí tua opinião nos comentários, beleza? Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha gostado da minha opinião. Ao invés de você só já sair criticando, tenta entender o que eu falei. Porque tem sentido, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pra quem assistiu. Valeu. Deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal, curte a página no Facebook. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. E... Fui!